Será que você está bem com Deus? Será que você quer levar a mensagem de Deus? Só canta ou prega a palavra pra multidão Quando alguém te convida Primeiro você quer saber Se a congregação tá cheia Ou como é que tá? Esquece que o Senhor chamou Pra fazer missões Esquece que o Senhor chamou Pra fazer missões Saiba o valor que tem Uma alma pra Deus Saiba o valor que tem Uma alma pra Deus Pois cada alma que se converte É uma grande festa no céu Saiba o valor que tem Uma alma pra Deus Saiba o valor que tem Uma alma pra Deus Pois cada alma que se converte É uma grande festa no céu Saiba o valor que tem Uma alma pra Deus Saiba o valor que tem